Arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando descubras que errastes, de imediato recomeça a ação reparadora. Além das palavras que pedem desculpas e perdão, a atitude de recomposição dos danos, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes, é o passo a seguir. Aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo, com a consciência adormecida, vivendo o período do pensamento instintivo. Nele predominam os atavismos da fase inicial de que ainda não se libertou, ou que prefere não superar. Conhecendo a realidade, cultiva a coragem de identificar o erro de te arrependeres dele, ato contínuo repará-lo. Com a mente elevada, as fontes sublimes da vida, fruirás emoções e pensamentos ideais que te auxiliarão a não errar. Mas, se tal acontecer, eles ajudarão a te arrependeres e te recompores, reparando qualquer mal que hajas infringido, libertando-te assim da culpa. Desperte e seja feliz Capítulo 9 Arrependimento e Reparação O arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. Amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outro. O indivíduo, certamente, tem o direito de errar, condição normal da humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso, significa primitivismo, permanência no estágio do instinto. À medida que o discernimento propelha o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. O arrependimento, no entanto, não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem delincoe. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa o medo das consequências do gesto pernicioso. A imprevidência, a imaturidade, a rebeldia, conduzem ao crime pela falta de reflexão, pelos efeitos do orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Somente quando a consciência desperta e sopesa os danos causados, é que o arrependimento honesto torna corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos de reparar os males praticados. Se o ofendido, por esta ou aquela circunstância, não concederem sejo para reparação, isso não deve constituir impedimento para ações nobres, que devem tomar curso, se não em referência à vítima, pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem, edificando-as, ajudando-as a crescer. Simão Pedro negou conhecer Jesus, é verdade. Porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da igreja da revelação espiritual. Maria de Madalena vivia na luxúria e na licenciosidade, cercada de loucuras e paixões. Conhecendo o mestre, arrependeu-se, renovando-se e reparou, tomada pela lepra, os males que fizeram a si mesmo. Zaqueu, o cobrador de impostos, escorchava as suas vítimas com taxas altas. Arrependendo-se após o contato com o Senhor, recuperou-se, tornando-se exemplo de abenegação e de bondade. Judas Iscariotes, após trair o amigo, arrependeu-se e, sem estrutura moral, enlouqueceu, arrojando-se ao suicídio infame. Muitos homens e mulheres que se celebrizaram, erraram, padeceram os espículos do arrependimento, mas se ergueram, repararam os prejuízos causados e dignificaram a humanidade. Há corações cujos enganos são tão graves que, ao descobrirem a terrível insensatez em que vivem, arrependem-se. No entanto, destituídos de equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. Somente através da meditação diária dos atos praticados é que o indivíduo se pode precatar das ações infelizes e, quando alguma ocorrer de imediato, dando-se conta e arrependendo-se, logo se põe a repará-la, impedindo que as labaredas do ódio devorem as possibilidades de rearmonização interior. Cuida-te de tomar atitudes violentas e refletidas, impondo-te as disciplinas da vigilância e do amor, para assim te poupares ao arrependimento doloroso. Renova-te ao bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara-o junto àquele a quem magoaste ou esquecestes de amar. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação.